Eu te via sobre nós, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de não participar Muito menos participar Ainda acho que meu cotidiano Vai me largar No dia eu vou morrer No dia eu chego lá Eu sei que o tempo do mal Não bate fundo Vai me levar Eu te via sobre nós, abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que eu fiz Eu te via sobre nós Nada sabes mais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Que nem se fazer Fácil de falar Que nem se fazer Fácil de olhar Não bate fundo Uma tonelada Eu te via sobre nós Abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que eu fiz Eu te via sobre nós Abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que eu fiz Eu te via sobre nós Abraçar meus pais Viajar no mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil de fazer Fácil de falar Um Oh, 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 oh... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal